Especificamente no Safiras, o nosso objetivo é detectar quem são as grandes doadoras em cima de características economicamente importantes para aqueles que ingressam na raça e que acabam adquirindo doadoras. O Safiras evoluiu até esse programa que nós estamos hoje para que ao final a gente saiba realmente quem são as doadoras potencialmente superiores para a raça. Então nós não temos mais aquelas pesagens tradicionais, a cada 45 dias, ver quanto o animal ganhou de peso. O que nós temos aqui são plataformas eletrônicas, esse animal tem um chip, que está ali na orelha esquerda. Quando esse animal entra, ele é voluntariamente pesado 5 a 6 vezes ao dia. Então, quando ele pisa na plataforma, o bebedouro para de cair água automaticamente. Esse bebedouro também é um coxo balança. Então você tem a tara e sabe também quanto esse animal ingeriu de água para as pesquisas em relação à eficiência alimentar, o que significa beber mais água, menos água. Lá no final, o que a gente quer é o quê? Um animal mais eficiente. E aí nós temos os coxos, onde os animais também são alimentados. Os coxos funcionam também como uma plataforma balança. Toda vez que o animal entra, ele tara, sabe a quantidade que o animal comeu. E aí, ao final de toda essa história, que é a duração do teste de 150 dias, nós temos aí conversão alimentar, ganho de peso, tudo isso de forma eletrônica. Vai tudo para a nuvem, é coordenado pela Intergado. E ao final a gente tem essas informações que a Embrapa roda as análises. Para garantir uma alimentação de alta qualidade, de acordo com as exigências nutricionais de cada categoria animal, a Grama investiu em alta tecnologia. Com matérias-primas adequadas, equipamentos modernos e boas práticas de produção, a fazenda criou um programa nutricional completo que contribui para o desempenho produtivo dos animais, uma pecuária de precisão e de resultados. A Grama Senepol e o programa Safiras em especial, tem um efeito fantástico nesse processo da pecuária brasileira, porque de 2013 para cá, o Senepol tem muito mais dado do que a grande maioria das raças presentes no Brasil. Então o que a gente propôs nesse tempo com a Grama foi fazer uma solução baseada em software, em aplicativo, para que os técnicos conseguissem lançar esses dados coletados de uma forma mais segura e mais dinâmica. A fazenda da Grama mostra que a adoção de tecnologia, a pecuária de precisão, ela realmente está acessível a um produtor, está acessível a um programa de melhoramento e deve ser adotada porque traz bons resultados, traz bons frutos e a Grama é a prova disso, que isso pode acontecer e acontecer com qualidade. Após a consolidação do Safiras, a Grama trouxe o programa Topázio, voltado exclusivamente aos machos com os mesmos princípios, metodologia e rigor na avaliação das características de interesse econômico para a produção de carne de qualidade. E é aqui no CQG Senepol, Centro de Qualificação Genética, que as fêmeas e os machos PO são avaliados durante 150 dias de teste e qualificados, um moderno centro de avaliação com ênfase para eficiência alimentar, carcaça, ponderal, aspectos reprodutivos e funcionais. Tudo isso em busca das mais brilhantes safiras e topázios da raça. CQG Senepol Aqui é uma fazenda que é um laboratório, onde você vê o tempo todo as fêmeas sendo testadas, os machos sendo desafiados, para que eles possam incorporar a cada ano, a cada geração, indivíduos muito superiores para a raça. E o que a gente está fazendo aqui hoje é mensurando os animais por dentro e observando o potencial genético de cada animal, seja para rendimento, seja para gordura de acabamento e fertilidade, seja para marmoreio, que influencia diretamente na maciez da carne. E aí a ultrassonografia nada mais é do que esse mapeamento. Dentro desse rebanho todo, que está aqui sendo testado, a gente consegue identificar variações mínimas entre os animais e saber escolher qual é o melhor de todos para as características de carne. Então quando uma fêmea realmente é colocada como superior dentro da raça, ela realmente é a melhor fêmea possível no equilíbrio para essas características, da funcionalidade, das características raciais e das características de carne. O comprador da grama vai ter muito mais tranquilidade de escolher dentre todos os animais mensurados qual é que atende o objetivo dele. Como é que você vai melhorar uma raça, melhorar um rebanho ou selecionar se você não mede, medir, sabe quem é o maior, quem é o melhor, quem ganhou mais, quem comeu menos. E o que se faz aqui é o que se faz de mais moderno no mundo. Todas essas informações vão se acumulando ao longo dos anos e ao longo dessas provas que são feitas de medidas fenotípicas. E a gente vai conseguir em muito pouco tempo, agora junto com a genômica, juntar essas informações e ser muito preciso na seleção dos animais. O que a gente quer, quando eu falo a gente, a cadeia produtiva, que no fim das contas termina no consumidor, a gente quer a carne macia, a gente quer a carne saborosa, a gente quer a carne barata se possível. Tudo isso não se consegue se não se medir, se não se selecionar. O que a gente quer, quando eu falo a gente, a gente quer a carne barata se possível.